No lugar do Leonardo, o número 10, e o Kaká, que é futuro jogador de seleção, sem dúvida nenhuma, com o número 8. Fora, o Antônio Pereira da Silva. Foi muito bem nos jogos eliminatórios. Como a FIFA vai aumentar a idade do árbitro a partir de dois mil. O acaba também em um dos dois, vai cair pra segunda divisão. Agora São Caetano e Flamengo, é o jogo do líder. Civa de tabela do Romário com o Euler. Apareceu pra fazer o corte o Ederson. Aí o Kaká. Vai se dando bem aqui pela direita em cima do Donizete. Olha o cruzamento, bola pra área. Toda aquela motivação. O São Paulo não. O São Paulo pega menos vezes na bola, mas já quer definir o jogo. 356 jogos, que dá média de 2,79. Olha o Kaká chegando pelo meio, brigando pela bola. Ele mesmo, depois de cair, tentou se recuperar. Incício, São Paulo. E acontece ali de tudo, até que o Belete tira. Mesmo caindo, olha o Kaká. Então ele vai sempre pra cima, ele encara a marcação, ele vai pra decidir todos os lances. Partiu aqui pela direita, chegou pra fazer o corte o Jéder. E o Vasco esteve muito perto do primeiro gol. Que podia ter ficado revoltado aí, além do Rogério e do Adriano. Seria o Alencar que tomasse esse gol logo de cara. Mas ele chegou bem pra fazer o dedo. Pra área. A cobrança do Fábio Simplício. Kaká recupera para o São Paulo. Outra vez toca aqui pro Simplício pela direita. Indicação pra uma Copa do Mundo? Eu não sei, Galvão, sinceramente. Na minha cabeça eu sei como é que é dos outros. Aí o Kaká arrancou pelo meio. Aí, fiel da bola, partiu o França. Vai bater do cara direita, tentou. Vamos lá, vamos ver se o Rogério tá de cabeça fria. O Rogério, o que você disse ali pro Águia? Oi? O que você disse ali pro Águia? Linchas. Aí o Kaká vem buscar. Olha o São Paulo pra chegar o empate. Olha a chance do São Paulo. Salvou o Elton do outro lado. A chance do Kaká cair na perna esquerda. Ele bateu pro gol. O Elton faz a defesa e salva o time do Vasco. Outra vez, bola fechada. Elton saiu pra tirar. O Kaká, a gente tá no peito. O Gavírez, o Gavírez, o Jamiro. Vamos lá, que a falta é em cima do Kaká. Pô, tá no atacante, o Dedé. É, são técnicos novos, a gente vem com a mentalidade mais arejada e mais sadia, né, Casagrande? Porque você tem que tá pensando o seguinte. Se o goleiro do adversário tá tão nervoso assim, se eu tô com um jogador a mais, por que eu não tento decidir lá no jogo? Não, acho que eu preciso de três rolar. Aqui, pra Romário. Recebeu de volta o Léo Lima. Tocou pro baixinho. E lá de trás o Rafael. Vitoras consecutivas, nove jogos sem perder. Uma vitória dá a classificação ao São Paulo, mas o São Paulo tá perdendo por um a zero. Tem um jogador a menos pra o Luiz Fabiano. Aí você tá vendo o Kaká. Luiz Fabiano também, quem faz o corte é Gilberto. O Kaká fica com a sobra. O Dê vai em cima dele. Aí o Kaká. Movimento ali pelo meio. Jogadores a mais, qualquer ataque, tem sempre um atacante vai se caindo sozinho, finalizando na frente do goleiro. O goleiro vai ao meio campo. Jogar normalmente porque ele vinha jogando. Não tem motivo de desistir. Aí vem o Kaká. Dois na marcação. Ele tenta o lance individual. Tenta a linha de pulo. Aí o Kaká cruzado. Tem o Vasco pra atacar pra ajudar a marcação. Aí vem o Vasco zero do São Paulo. Elton saiu. Vem pra bola do Cabo Melho. Faz o só o Kaká. Faz o corte pra somar e vai abrir na esquerda. Vem o Belete no corte. Aí o Kaká. Tem a chance agora do São Paulo de puxar esse ataque. São quatro do São Paulo contra seis do Vasco na marcação. E a vitória do esporte contra o Leonardo pra dar mais criatividade. E poder ofensivo. O Leonardo na Europa até pouco tempo atrás antes de voltar. Aí o Dio. Kaká. Abertura pela vida. Ele faz o toque. Esperto pro Gustavo Neri. Arrisca o cruzamento pra área. Bola passa. Não deu pro Pranso. O Kaká parca atrás da bola. Domina por lá o Kaká. Faz bom toque pra zero. O Cruzeiro empatou. Pelo menos faz dois a um. Kaká tenta o lance. Sai pelo meio. Aí o Kaká puxa. Aí o São Paulo tenta. E vou abrir do lado do Gustavo Neri. Aí ele tá vindo mais junto com o Leonardo. Aí eu vou prender um pouco. Por isso que o São Paulo queria garantir a classificação aqui hoje. Nesse momento ele estaria classificado, hein? Olha o São Paulo partindo no contra-ataque. França. Ele já teve duas chances. Uma meteu na trave. Partiu França. Abateu por... O Elitadeu que entrou tá sentindo. Ele está no lugar. O Vasco perdendo por seis a zero com o jogador a menos. Aí o outro jogador vai e dá uma coto melhor e sai do jogo. E os outros oito vão ficar... O Vasco já fez três e domina. Tão dando sopa pro baixinho. Dá espaço aí pra ver. Aí o Vasco tocando. Léo Lima tenta jogar de linha de fundo. Calma, calma, calma. O goleiro fica gritando calma, Kaká, calma. Pedindo calma pro Kaká não fazer a falta. Tão pão jogo nessa circunstância. Com a presença de Ana Maria Braga. Tá se preparando essa hora pra entrar no programa. Aqui a gente manda um beijo grande pra ela. E toda a nossa força. E todo o nosso pensamento positivo. Trinta e sete minutos. Sete para o Vasco. Zero para o São Paulo. São Paulo vai jogar tudo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo em São Paulo. Aqui França domina. Deu Kaká mais atrás. Tem cara a marcação bonita. A jornada do França. Brigou pela mão. Pode ir. Pode ir. Tem que pensar assim. E aí falta outra vez contra o São Paulo. Louva a gente se vê por aqui. Novo o Atlético Mineiro que passaria o Atlético Paranaense no saldo de gols. Chegaria aos 47 pontos com o Atlético Paranaense. Peso o número de vitórias. Mas no saldo de gols seria o terceiro Atlético Paranaense o quarto. Vamos ver o gol do Corinthians. Já terminaram. Aí o São Paulo toca. Aí o França partiu a chance do gol finalmente e bateu. Gol! A vitória do São Caetano. Azulão. Impossível o azulão. 2 a 0. Olha a tentativa aí do Kaká no meio da rua. Eu achei que não. Eu achei que ali ia entrar direto. Ela bateu fora da linha. Será que bateu fora da linha mesmo? Deixa eu... Vai ir em Ponte Preta. Porque o Inter. 2 a 0 por cima do Inter. Carlos Eugênio Simão. Final de jogo em final do primeiro tempo. 2 para o Vasco. Gilberto Yeuler. 11. 11.